Eu nunca fui um cara que desrespeitou o professor, mas eu sempre fui um cara que dava uma ideia imbecil de fazer alguma coisa, geralmente dava certo. Eu acho que todo comediante tem uma coisa de querer aparecer, tem uma coisa de melancia, de botar no pescoço. Eu acho que por a gente não ser muito bonito, por a gente não ter muito dinheiro, alguma coisa a gente tem que ter. A gente tenta talvez divertir na base da piada. A moral da história, a gente é comediante porque a gente quer pegar alguém. Agora que eu estou casado, vou ser advogado. Às vezes eu fico vendo um médico, eu falo, pô, esse cara vai salvar vidas. Aí eu vejo, sei lá, um bombeiro, o cara vai apagar incêndio, eu falo, pô, vou fazer uma piada, eu não me sinto muito útil para a sociedade. Mas de certa forma também a nossa função é entreter, né? Imagina se tivesse aquela coisa assim, pra que você levaria numa ilha a deserta? Não, não leve um comediante, leve um médico. Talvez você morra e precise dele. Eu sempre faço piada em um momento que não deveria, mas eu acho que esse é o grande risco do humorista. Primeiro que a gente não é bandido, a gente não é criminoso, a gente é humorista. A gente perde a noção às vezes, como um médico perde a noção às vezes, como um bombeiro, como um frentista. Muita gente perde a noção. A gente, como vive disso, é o nosso ofício, a gente arrisca mais e, consequentemente, erra e acerta mais. Eu acho que eu já me arrependi de piada, sim. Acho que eu já me arrependi de piada. Aquela velha coisa, chega pra uma menina que tá um pouco mais gorda e você fala, nossa, tá grávida. Óbvio que você vai se arrepender disso, você não vai rir porque você acabou ofendendo a pessoa. Eu nunca me arrependi de ter testado um material, nunca me arrependi de ter pensado alguma coisa. Eu acho que eu me arrependi de improvisos, assim, que eu dou na hora H. A pior punição pro humorista é alguém não rir. Pronto. Eu me intimidei quando fui entrevistar o Roger Federer, que pra mim é um dos maiores ídolos que eu tenho, né, o tenista número um do mundo. Mas foi tão tranquilo, eu fui com uma cabeça tão, será que ele vai me receber? O cara é da Suíça, o humor lá é diferente, eu sou brasileiro, a gente tem aquela coisa mais do malandro e tal. E foi a entrevista mais legal que eu fiz na minha carreira até então. Ele foi muito mais legal do que qualquer ator de malhação que chegou agora e não quer falar com ele. Em um ano que você cresceu, eu fiquei mais gordo. Cara, de pau eu continuei igual, fiquei mais gordo, preciso emagrecer realmente. Eu acho que a gente tá se alimentando muito mal. O Oscar Filho tá engordando, a Mônica não tá trabalhando tanto, por isso que ela tá gostosa. Não ganhei nenhum processo ainda. Perdi todos eles. Eu comecei a ver que tem muita gente vaidosa demais, que você não pode fazer piada, não pode brincar, que essas pessoas ficam muito ofendidas. Então, você vai pegando, vamos dizer assim, o bom senso da coisa conforme a carruagem vai andando. Mas eu espero não perder a minha acidez nunca, porque eu acho que isso que me fez entrar. Humor inteligente, pra mim, é um rótulo muito besta, cara. Pra mim, humor tem que ser engraçado. Humor inteligente, pra mim, é a forma de você ter um critério pra você não fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Como você chega em algo engraçado de uma forma diferente? Eu acho que a inteligência tá no processo do humor e não necessariamente na piada. Não adianta eu falar sobre Dostoiévski numa piada, que ninguém vai entender. Humor inteligente nisso. Mas se eu pensar de uma forma diferente, como falar de um japonês sem falar que ele tem o piru pequeno, é uma forma diferente, de uma forma inteligente de você fazer piada com alguém. Sem humilhar, sem ofender. Amor inteligente nisso.